1533 é sigla de ladrão, 171 estruque seu cartão 155 tô dentro da goma então faça o favor playboy deita no chão Passa todo dinheiro pra cá, sua família eu não vou machucar Todo cuidado é pouco então pisa fofo, bunda mole Nem tenta reagir senão tu vai tomar Todo dinheiro tá no saco preto, em cada saco tem mais de um barão Agora é hora da fuga, aplica um 5-7 e me passa o carrão Tamo a mais de 200 por hora, é cavaloso em todas as esquinas Segunda e terceira, nóis deixa pros coxa, piloto de fuga Só quarta e quinta, pediram o reforço aéreo, chamaram a Zocan e as 4x4 Eles acham que nóis tá de toque, encosta ali no bote e abandona o carro Vamos voltar lá pra quebrar, com a missão de hoje foi bem sucedida Despistar os cara pelo colorado, na rua da jeca, piloto se pisa Descendo pela escarlate, cai na rotatória, agora já era Pode vir Blazer, Space ou Rocan, dentro da quebrada eu quero ver quem pega Pode vir Blazer, Space ou Rocan, dentro da quebrada eu quero ver quem pega Polícia pra lá e pra cá, mas eles não viu A quadrilha toda na escola geladinha, jogando sinuca na curva do rio A quadrilha toda na escola geladinha 1533 é sigla de ladrão, 171 estruque seu cartão 155 tô dentro da goma, então faça o favor, playboy deita no chão Passa todo o dinheiro pra cá, sua família eu não vou machucar Todo o cuidado é pouco, então pisa fofo, bunda mole Nem tenta reagir, senão tu vai tomar Todo o dinheiro tá no saco preto, em cada saco tem mais de um barão Agora é hora da fuga, aplica um 5-7 e me passa o carrão Tamo a mais de 200 por hora, é cavaloso em todas as esquinas Segunda e terceira, nóis deixa pros coxa, piloto de fuga Só quarta e quinta, pediram o reforço aéreo Chamaram as Ocam e as 4x4 Eles acham que nóis tá de toque, encosta ali no bote e abandona o carro Vamo voltar lá pra quebrar, com a missão de hoje foi bem sucedida Despistar os cara pelo colorado, na rua da jeca, piloto se pisa Descendo pela escarlate, cai na rotatória, agora já era Pode vir Blazer, Space ou Rocam, dentro da quebrada eu quero ver quem pega Pode vir Blazer, Space ou Rocam, dentro da quebrada eu quero ver quem pega Polícia pra lá e pra cá, mas eles não viu A quadrilha toda na escola geladinha, jogando sinuca na curva do rio A quadrilha toda na escola geladinha Põe, bola